Oi galera, bom gente, nesse vídeo eu vou chamar as duas, Manu e Milena, sim, estou aqui na casa delas e decidi sofrer um pouquinho hoje, chamou outra pessoa também, Manu, e a Gugot também ele chamou, só que a Gugot tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo, é bem normal isso né, mas tudo bem, e bom, nesse vídeo eu vou dizer sim pra tudo pra Manu, pra mim, tá vendo gente? E pra Manu ele vai dizer sim, pra mim nada, entendeu? Eu não sei nem o que eu tô fazendo nesse vídeo, eu vou fazer o que aqui? Eu também não sei, mas eu sei que se fosse falar sim pras duas, eu ia tá ferrada, então eu decidi só pra Manu. Só pra Manu me chamar aqui, né gente? Porque eu falo mais todo mundo, aí eu dou mais tempo no vídeo, aí o pessoal quer que eu fique aqui, entendeu? Eu quero a bolsa da Louise Vuitton. Me dá o dinheiro que eu compro. Não, não. Sim, só me dá o dinheiro que eu compro agora, só vou precisar saber do nome do site também. Louise, tá vai, então bora! Tá gente, como vocês estão vendo aí eu vou falar o vídeo todo. Porque o pessoal fica mexendo no celular, entendeu? Eu vou te pedir três coisas. Primeira coisa, você vai ter que pegar água pra mim. Segunda coisa, você vai ter que me passar sua senha no celular. E segunda coisa, eu vou poder baixar os jogos. Gostar com um dinheirinho? Ah, três coisas isso aí, hein? Então, olha... Você vai parar com o cartão de quem? Seu pai? Seu mãe? Olha, você tem que falar sim, Rezende. Não é que não pode, é que você tem que parar com o cartão. Vamos repetir as três coisas. Um copo de água, a primeira coisa. A segunda coisa é a senha do celular do Rezende. E a terceira coisa é baixar muitos joguinhos e alguns custam dinheiro no celular do Rezende. Primeiro a água, aí depois você esquece o resto e eu não preciso fazer mais nada. Até lá, no Rezende! Vou colocar natural também, só de raiva. Olha que tem que falar sim pra tudo. Mas eu tô falando sim pra tudo. O que é gelado? Vamos ver o próximo bagulho. Então aqui só água natural. É gelado, dá pra ver daqui. Olha aqui, olha como tá. Não, mas isso daí é que o copo já tava assim. Nossa, é muito natural. Mas é natural mesmo, é? Não é não. É sim, você acha que tiraram da onde? De uma água gelada? Tiraram de uma água natural. Aí a senha, tá aí. Que senha? Do celular. E a janinha? Essa lá não tem senha, não. Então, ó. Trinta e seis, noventa e seis. Gente, o que a Maloca tá fazendo ali, gente? Malorinha! Vem cá. Não vale. Eu fiz tudo rápido. Dá tudo pra Maloquinha. Mamãe, não bebe. Ah, não bebe. Mamãe, quero beber água da Manu. Pode ir a bebida. Eu fiz devagarzinho. Meu Deus do céu. O quê? Você colocou um aí? Você colocou um e foi? Foi. Oxi. Travou então. Celular safado. Então, agora é a água minha. Olha. Olha o quê? Vai. Onde é que ficou bugado de abaixar? Não sei. Play Store. Ela só baixa jogo de propaganda. Se meu celular der vírus, aqui eu tenho de quem? Não. Não. O seu celular... Manuela, pergunte-se pra ele. Seu celular pode dar vírus? Seu celular pode dar vestido. Não. Não pode, não. Cadê o 5? Você tem que dizer. Manuela, não. Não. 5. Olha a vida que eu ataca a vírus no meu celular. Aí depois eu... Maraquinha, cadê você? Já instalei o jogo aqui. Tipo assim, eu adoro. Meu Deus, esse jogo é puro. Eu baixei esse jogo no meu celular. Ele travou o meu celular. Não, meu celular já é travado. Vem louquinha, vem louquinha, vem louquinha. Oxi. Falou assim, olha. A maloca pode te morder? Não. Ai, não, para. A maloquinha pode te morder? Ai, ela já tá mordendo o suficiente. Vem cá, maloquinha. Vem cá, sabe? Falar que você come escravo? Deus, isso. Você, o que que é esse vídeo? É... Hum... Tá fria essa batata? Tá muito fria, né? Hum, hum, hum. Gente, o que que é a cor? Ah, não. Ah, não. Vai, gente. Dá comida na minha boca. Não pode falar que não, de fato, que sim. Preguiçosa. Compreguiçosa que eu tô aproveitando. Aproveitando? Ah, não. Preciso. Não me vê lá na minha goela, não, hein? Que sorriso. Delicinha. Pegar muita gordura pra você. Pode deliciar. Eu adoro a gordura. Eu tô comendo a gordura. Depois você pega aquela batatinha ali pra mim. Oh, oh, oh. Na moral. Preguiçosa. Preguiçosa. Minha comida vai esfriar por culpa sua. Hum, vai não. Não, imagina. Não. 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 Olha lá, o nenenzinho. Vai. Vômito. Lota. Rezende, pode ir na piscina. Não sei. Tô muito afim, não. Mas tá muito alto. E o seu sim, Rezende? Ah, não. Não é 24 horas dizendo sim pra Manu? Rezende, vem cá, gente. Vou ir na piscina sim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. O vídeo acabou. Rezende, você não pode acabar o vídeo agora. O vídeo acabou, galera. Gente. Tá muito gelada. Tá muito gelada. Não tá gelada. Tô muito gelada. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vem agora. Ah, mas não fala o que é, porque a gente tem que dizer sim, gente. Depois eu exijo que tenha um vídeo ao contrário, você tem o sim pra mim. Eu acho que não, né? Eu acho que sim, é uma ótima ideia. Vai lá então. É um, é dois, é três, e já! Vai, gente! Vamos. Se vocês podem ficar daqui, eu empurro vocês. Não, não, sem empurrar. Ai, graças a Deus, minha toalha tá ali no bar. Gente, por que que a Manoela inventou isso, gente? Tá muito bom! De pular nesse frio? Eu quero pular, vamos logo, Rezé! Pula sozinha! É, ou! Rezé, olha aqui, a gente tem que pular comigo. Se a gente não pular comigo... O que vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer alguma coisa. Só a vida não vai acontecer nada, tchau! Não vai ter cumprido o desafio. É verdade. Mas isso daí não vai mudar nada, minha vida. Vai, porque você vai tá mentindo pros seus fãs. Vai mesmo. Você vai ter que comprar um iPhone pra mim, 12. Ih, por que dinheiro? Com o céu, meu filho. Vai, vamos. É um, é dois, é três e... Vai! Vai! Tá muito gelado! Seca! Gente, é sua cachorrinha que late! Eu não vou mais falar com você. Sou muito bravo. Gente, olha, se eu falo, ela vai partir do ar. Ela vai me matar! Tira ela, tira ela. Ah não, hein? É preguiça. Vai, você vai ter que agora pular ela por lá. Vai, 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 vai. Eu não voltarei mais nessa casa. Jogando. Ai, gente, eu tô aqui jogando no celular do Resende. Porque agora eu tenho a senha dele e ele não me trocou ainda. É verdade, gente, mas eu tô jogando altos joguinhos. E eu, então, já quando eu joguei aqui do meu celular mesmo, eu não tenho a senha de ninguém. Nossa, eu tinha o Resende. Resende! O que foi? Mas eu tô te chamando. O que, gente? Faz uma coisa pra mim. Não, tchau. Acabou o vídeo, galera. Uh, já nadei. Eu já, eu já, eu já, eu dei comida na sua boca. Eu já peguei água pra você. Eu já te passei minha senha. Eu já deixei esse ensaio, o jogo. O que você quer mais de mim, minha filha? Agora eu tenho o pedido. Vamos ver a aula de português. Vamos, bora. Vai, pode arrumar essa aí. Vai logo, Resende. Eu tô com preguiça. Vai logo. Ai, ai, gente. Que bom que não é eu deendo assim pra ninguém, né? É, e eu nunca mais farei esse. Resende, mas tem que dobrar a sua para os bagunçados da Manu. Tem certeza, amigo? Dobram direitinho, Resende. Sem amassar as sopas da Manu. Massagem. Eu já te falei. Aonde? Que massagem? Quero do meu pé, quero na minha mão e quero nas minhas costas. Pode começar com meus dois pés. Massagem direito. Não tô fazendo direito. Produção, ele não tá fazendo de... Ai, isso. Estala, não? Não. Bem estático. Gente, Sérgio, eu não tenho massagem nos pés, entendeu? É uma coisa bem triste. Eu só fico jogando aqui e vendo vocês e falando. Vamos chamar algum coleguinha para fazer massagem no seu pé. Júbia, escrevendo! Chega aqui. Faz sete massagens. Faz sete massagens. Aqui. Pode fazer muito bem. Pronto. Ai, gente. Acabou. Isso não foi bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Minha dedicação. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder vídeo nenhum. Eu vou ser mais ou menos que faltou a minha massagem direito e meu recone. Vai, cara, seu serviço. Segue essas duas aí e é isso. Felu. Felu.